Vou ficar ligeiro aqui, que eu tô mais pedido que cachorro de rua aqui. Ó, 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 o pó tá quebrando aqui, ó. Vou ficar esperto aqui, senão vai sobrar pra mim, que eu não tô vendo nenhum deles. Deixa eu ir ligeiro. Eita, lasqueira! Corre! Ó, mantinha aqui teu pé. Ah, Platinho, tu tentou... Ah, não, pra isso. Eu não fiz nada, só apunhei aqui. Pá, me dá capa. E me enxame, ó. Rapaz, Platinhozinho me pegou despercebido, miserável. Lá na época, lá na aldeia, deixa eu contar pra você, tinha um pé de caju lá. Oxê, passou um canarinho aqui, hein? Peraí, que tá aqui... Ó, ó, tá tretando, hein? Ficou rude. Vou aproveitar aqui e... Pá, dá capa. Tá bom. Ah, lapada do cão. Em mim, seu melhor. Tem que ficar esperto, Platinhozinhozinho. Eu ia fazer o quê? Bobeou, dançou. Posso fazer nada, Platinhozinhozinho. Rapaz, eu tô com a impressão. Parece que, ó, tem mais gente aqui. Tô escutando passos. Peraí, deixa eu ficar ligeiro. Aqui embaixo parece que não tá. Deixa eu ir aqui pra cima aqui. Deixa eu ver, será que tá... Ó, tem mina aqui, hein? Ah, é outro canarinho também. E aí, Platinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho É, e eu tava falando pra vocês, né, sobre o pé de ca... Ó, peraí, ó, tem um carro vindo aqui. É, ó lá, rapaz. Vinda capa. Da onde vem a miséria? Não sei. É, Pratirinho, ó, tá querendo jogar de novo, é? Amigo, deixa eu começar... Deixa eu jogar também. Não, 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 senhor, me desculpe, mas hoje mim tá mal. Minho hoje não tá bom de bom mojo. Aí, né, eu tava falando pra vocês do pé de caju lá, né? Ó, peraí, gente, peraí só um minutinho. Só depois eu termino a conversa aqui sobre o ca... Ó, peraí. Meu Deus do céu, Berg. Ó, ó, passou um ali, ó, não me viu, hein? Lá vem o Marcos. Ó, tá vindo aqui, ó. Pega aí de surpresa, hein? Vindo aí, Bugui. Eu tô sem ar. Vai, fresco, velho, hein, passado novo aqui. Daí, pra você prender, Pratirinho e Tuzinho, tem que ficar atento, olhar pros lados, rapaz. Não fala pra dar bobeira assim, não, rapaz. Entendeu? Eu vou seguir, ó, peraí. Ó, ó, olha só, tô me atacando. Ó, oxe, rapaz, o que tá acontecendo? Tô errando demais isso aqui. Cadê o Pratirinho? Toma, tufe, tufe, tu. Rapaz, essa arma aqui tá com cano tortinzinho, rapaz. Deve ser formiga entupida. Ó lá, ó. Só pega na costela, nem nada. Peraí, cadê ele? Hum, rapaz, pode dar uma... Oh my God, e o fotógrafo? Uai, será que ele saiu dali? Ah, rapaz, ele meteu o pé. Olha ele ali, passando pra cara. Ah, não, deixa só ele dar a cara, ele vai ver, ele vai ver. Toma, tufe, me dá a capa. Será? Em mim, seu, me ó. Ele teve a chance, né, de meter o pé. Não, mas preferiu o quê? Me encher o saco. É sempre assim. Ah, o pó tá quebrando ali, rapaz. Ó, olha só. Eita, lasqueira. Meu Deus do céu, Berg. A prematuras do Platinho Tuzinho na minha frente, rapaz. Ah, mas não vai ficar assim, não. Coitado do Platinho Tuzinho, rapaz. E se o Platinho Tuzinho ali tá pra pegar diamante, coitado? Ah, mas não vai ficar assim, não. Vou vingar pelo Platinho Tuzinho, tadinho. Oh, meu Deus do céu. Ó, peraí, vou esperar na bobeira, hein. Tem que esperar na bobeira. Não pode chegar lá, não. É só esperar o gás andar. O gás vai andar agora. Olha que ele andar, eu vou pra cima dele. Ó, ó, foi. Oi, calma, só um minutinho. Agora eu vou, hein. Agora eu vou ligeiro. Que missão, meu. Ah, ele me viu, rapaz. Toma, peraí, você vai tomar o céu agora. Toma. Quer outra ou vou dar outra? É só isso. Me dá a capa. Eita, lasqueira. Ah, ele tá pedindo pra tomar. Me dá a capa. E missão, meu. Está vingado, Platinho Tuzinho. Essa foi sua homenagem. Vou cagar. Vou cagar.